E aí gente, começando mais um vlog aqui no canal, tô indo pra São Paulo, tá? Pra vocês. Ah, e 300 milhões de vlogs? Sim, eu tenho um vlog. Me arrependi muito porque eu fui pro Corrida da Vlogueira, eu não gravei um vlog aqui pro canal, me arrependi amargamente, não tenho essa memória registrada aqui no YouTube. Então esse job que eu tô indo, vou falar aqui, tô indo gravar, tô indo fazer um job com o YouTube, né? Então eu tô muito feliz, enfim, um job pra falar sobre vozes negras, ter visibilidade, não sei como vai funcionar ainda, mas assim, super ansioso, o transfer já tá aqui, eu vou pro Rio, né? Vocês sabem que eu moro em Campos, no interior do Rio, então eu vou do transfer de Campos pro Rio, porque se não, tudo bom? Pegar o avião do avião e ir pra São Paulo. Super ansioso, então me acompanhe aí porque eu acho que esse vlog vai ficar tudo. Se você curta esse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos que vamos começar mais um vlog aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, eu já acusi racismo, porque eu já meto a larga cartada. Gente, vamos embarcar. Eu acostumei com essa vida de avião. Nunca mais eu não queria andar de ônibus. Nunca mais eu não queria andar perto. É um calor desgraçado. É um poroso. Olha a turbina. Vamos embora. Cuidado. O Alec me botou para o corredor. O Nino veio aqui jogar na minha cara. O equipamento para auxiliar a situação está indicado sobre isso. Essa aeronave será um colete. Ele não reclamou. Ao sair do avião, um colete. Restas e outras informações estão indicadas. Embargamos. Dois de ser. Só. Atrapalhando meu vlog. Só a mulher louca que queria arrumar confusão. Porque a gente desceu primeiro do que ela no avião. Não. Só que assim. O pessoal que chamou para a gente descer. Ah, porque era falta de respeito. Eu que já não sou expressivo, né? Já olhei para a cara dela tipo... Vamos ver. Mas enfim. Vamos buscar a mala. E pegar o trânsito e ficar aqui esperando a gente também. Já peguei minha mala. Tudo certo. Nada quebrado. Olha. Cadê a platinha? Bem-vindo. Bem-vindo. Vossas negras. Vou pegar o nome de cada um. Uma vez muito bem. Vai julgando. Eu acho tão chique, gente. Olha só. Tem gente esperando a gente. Acho muito chique. Eu nasci com essas coisas, gente. Mas em 2023 vai continuar acontecendo, né? Porque em 2023 foi babado. Aconteceu bastante. Gente, já estou aqui no meu quarto. Vou mostrar para vocês agora o quarto, tá? Aqui é a entrada. Aí aqui já tem essa cama enorme que eu estava deitado. Que é maravilhosa. É muito macia. Televisão. Tem o telefone, quer dizer. Com relógio e tal. Tem sofazinho aqui. Olha o tamanho dessa televisão, cara. Enorme. Enorme, enorme, enorme. Vem para cá. Tem essa areazinha. Bem bonitinha, né? Bem gourmet. Eu. O banheiro que eu estou simplesmente apaixonado. Eu quero gravar vídeo aqui. Olha isso. Coisa linda. Eu amo meia, meia, meia. Olha esse banheiro. Vou até botar no ângulo maior. Olha isso. Ele é todo transparente. Então, nossa. Eu quero gravar algum vídeo aqui. A gente vai almoçar aqui no shopping, na cidade de São Paulo. O Stefan vai pegar um BK. Lá de pronto, sabe? Não lembro. Cara, estou mortinho de fome. Tipo, e eu quero comida, tá ligado? Não lembro. Eu vou. Eu vou atrás de esse pai. Eu ia aquele pão. Mas eu quero. Eu vou. Eu fiz vinhentinho aqui no Fodom. Eu fiz uma barriguinha nesse cara. Eu vou esperar chegar comigo. Eu devia voltar pro hotel. O vlog. Não tomei banho ainda. Ai, que nojo. Estamos fazendo adoração. Agora que eu fico com o João, botou calça, botou tênis, né? Você arrumou todo, né, Paixão? Eu me sinto… Eu me sinto… Desprotegido do chinelo. Só perfume, amor. Ah, então é ele, né? Ela tá fazendo… Adora aventureira. Ela saiu pra pegar. Eu tô aqui com um suetezinho de boa, amor. Eu tô na minha casa. Eu não tô em rolê. Tô em São Paulo. Eu vou fazer o meu canal. Não. Nossa, era só pra gente ir ali comer alguma coisinha. Vai ativar o Grindr nervosa. Eu acho que nesse meio tempo, o John encontrou alguém no aplicativo. Ah, e tá vendo? Eles estão usando a gente como desculpa. É. Ainda perdido. E a gente faz nadora aventureira, saindo uma hora dessas. Pra gente poder comer, beber, só que a gente ia fazer. Gente, demos um rolêzinho aqui. Agora vamos fazer a testagem pro Covid, porque alguém aqui dos nossos testou positivo. Então, todo mundo tem que testar. Agora são onze e pouca. Quase meia-noite. Tem uma van aqui que eu acabei uns quatro horas pra testar a gente. Não sei se o pessoal já fez, todo mundo. Mas... Chegamos aqui pra fazer a testagem. E é isso. Espero que eu não tenha nada. Que nenhum dos meninos tenha nada. E assim, infelizmente uma pessoa pegou, né? E se essa pessoa pegou, que assim... Que não tenha passado pra mais pessoas, né? Assim... Agora eu tenho que ver onde que vai ser... É... Isso. Como que vai fazer pra... Pra fazer a testagem. Já faz o teste de Covid, né? Que foi o paciente que tá todo mundo testando. No caso, nunca fiz. Já tô com medo. Já tô com medo de tudo. Do teste de dar positivo. Tô com medo de tudo. Oportunidade. Vamos lá. Um pouquinho mais tarde. Se for tossir, tá escolar. Vou tomar agora. Respira. Nossa Senhora, né moço? Vai lá na alma da pessoa. Nos helicórdia. Muito que tá chorando. Nossa senhora. Ai meu Deus. Gente, saiu do meu teste. É... Graças a Deus deu negativo. Agora vou tomar um banho. Que a gente vai pro quarto do Alex. Vamos ficar todo mundo lá e tal. Vamos fazer um after. Vamos beber. Porque o nosso rolê é só... Na... No dia 18. Então a gente tá livre amanhã. Então a gente pode curtir e se divertir hoje. Bom dia, bro. Que eu... Sem eu saber mexer no... No sanduicheiro. Tive que chamar Alex pra me ajudar a mexer num negócio que eu não sei. O negócio mais cedo do meu. Só botar o pão e abaixar. E eu aqui batendo cabeça. Momento, gente. Tô aqui. Eu tomo uma louca feira amanhã. Eu vou pra academia. Porque eu tô de carboidrato com temperatura aqui. Tem que ir pra academia depois. Mas enfim, momento. Tá aqui já tomando meu café. É. Minha dieta foi paca. Né? Vamos pra academia, né, amigo? Uhum. Vamos pra academia? Uhum. Vamos pra academia? Vamos pra academia? Camilo chegou, gente. Camilo chegou. Vamos pra academia? Deu, gente. Vem, né? A gente tem a folia. Tá simpático hoje. Ele acorda de bom humor. Tá simpático comigo hoje, né? É só porque eu tô gravando um vlog. Vamos embora. Pioquinho. Pioquinho. Aí agora eu vou tirar a folha. Laranja. Deve dar pra ser o ecofit de bacon. Gente. Mas esse aqui é muito gostoso, né? Tem muito bem. Tem um pouco de queijo, né? O Murilo pegou o tapioca agora. E o tapioca fit nesse. É fit do de bacon. É diferente. Mais de dois negocinhos. O ágio tá aqui, ó. O ágio tá aqui, ó. Gente. Eu tava dormindo. Aí quebrou. Falando pra gente almoçar e tal. E agora eu tô aqui esperando. Ou eu vou descer e vou tá sozinho aqui embaixo. Mas nós vamos almoçar. Aí mais tarde. Quando eu voltar, eu vou gravar uma publi. A Amor já tá ligando pro meu agora. Já tá lá embaixo com o teu. Vou gravar uma publi. E eu tenho que lá no meu cabelo hoje gravar dois. A gente puxaguei. Me dá o penteado no cabelo. Gente. Tamo no shopping. Vamos todas almoçar. Tô com sono. Sentar pra cá. Tem que sentar com... Do lado do Steffa. Não posso ficar perto do Steffa, não. Aí o Steffa só fala, Steffa, você tá do meu lado aqui. Eu me aposcionei cinco vezes hoje. Nesse shopping. Por quê? Ah, pra qualquer um que passe. Que é bonito. Eles passam e falam, gente, por que que não é melhor? O que é? O que você tá achando dessa viagem? Eu tô achando legal. A parte que eu não tô doente. Mas eu tô achando legal. É real. Acho que de todas essas viagens que a gente fez, já está sendo mais massas. A gente já ficou muito surpreendente. Sabe por quê? Porque às vezes o truque não é atividade. Às vezes é a ausência dela. É real. Então, tipo assim, nossa… Lá vem um brilho, é a Camila. Que chovinho! O quê? Não sei se eu fico rica logo, velho. O que você tá achando dessa viagem? Ah, eu tô achando perfeito, tô achando por tudo. Porque São Paulo é por tudo, por isso que é bom. E você, amiga? O que você tá achando? Mas eu sou de Minas Gerais, uma cidade que é assim, gente. Aí aqui é gigante, parece que começava a Times Square na Mallorca. Eu senti experiência, sabe? Eu preciso ir um táxi amarelo. Tem aqui? Não tem? Tem. E no Rio, táxi amarelo. Aqui é branco. Aqui é branco? Nossa, no Rio é amarelo. Tipo, igual no Rio. É, no Rio que é amarelo. Em Copacabana, então. Sim, você tá passando. Deixa eu ir pra comidinha. Comendo a mesma coisa, gente. Essa comida aqui é porco mesmo. Anciosa, amiga, pra comer daqui. A comidinha de São Paulo. Vamos ver, é o Pirado do Paulista. Vamos ver, vamos ver. React, react. Vai lá. Passa de barabinha. Gente, eu vou falar sinceramente pra vocês. Só fofoca. Essa língua dele tá quase um roscano nele. Eu gravei. Eu gravei. Eu gravei. Mas eles não ouviram? Eles não ouviram? Ouviu sim. Edita, coloca no volume mil. Robson. 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 É funcionário? Não, mas é pra brilhante. Eu não sei. Ah, amiga, eu pensei que era esse da minha. Eu vejo que parece aquele cara do tipo de coisa. É o Santana. É isso. A gente vem no Starbucks. A gente tá falando demais. Também. Olha o cartão. Vai colocar o nosso cartão no canal. Eu pedi voando. Vocês querem que eles vão pagar. Boa era de graça. Coloquei outro nome aí. Coloquei outro nome no Starbucks. Tô fazendo essa lá que vem no Starbucks. O nosso nome no meu cartão. O nosso nome no meu cartão. O meu copo vem assim também. O nosso nome. Coloquei esse negócio. Não sei se eu gostei ou se eu não gostei. Parece água com... Eu falei com ela ontem. Parece... É, gente. Minha amiga Anitta tá ali, ó. Lá na Crave. Conversei com ela ontem. Parece água com baunilha. Não sei se tem que misturar isso aqui. Não gostou? Não é ruim. Mas parece água com ba... Água? De baunilha. Mas parece água. Valeu. Você pediu de caramelo. Não sei se eu gostei, não. O gosto é bom. Mas achei que ia ter uma consistência. Um negócio mais... Tipo um ovo maltinho. Gente, eu sou muito famosa. Pessoal me chamou. Vou tirar foto. Faz tempo que eu vi que ele tava olhando pra cá. Eu não vi. Eu vi. Gente, eu sou muito famosa. Gente, fala que pra pessoa falar que não é mentira mesmo. É. Verdade. A gente pode tirar foto com vocês? Vários. E ainda veio a moça e eles estavam tipo... Nossa, eu esqueci de gravar pro vlog. Dei mole agora. Nossa, o meu olho. Que que é isso? Mas a gente é bonita também. É que lá que eu tô. Ó. Isso só que ilumina a gente. Meu Deus. É de cama. Uma Polaroid. Aí ele tira foto de vocês e vocês vão pagar por centenas. Tá louco, né? Uma foto. Eu pego meu celular pra ir embora. A gente vai pra Pauli... Pra Pauli... Pra Pauliço não. A gente tá na Pauliço. Pra Liberdade agora. Comprar aqueles... Negócios diferentes. Nem sei o que cara que faz. E mostrar isso aí, cara. Não é tudo... Não é isso que você tá pensando. É desse conto que eu tô falando. É dos docinhos que a gente tá falando. Ó, sabe? A meia... Cacaca. Eu também. Gente, eu não mostrei pra vocês porque eu fico com vergonha. Mas... Eu fui reconhecido. Cacaca. Hein, você é por aqui? Eu fui reconhecido, gente. Pessoal, porque... Me conheci. Eu fui tirar foto comigo. Eu tô me sentindo muito famoso. Não sei pra isso. Eu sempre soube que eu seria uma estrela, sabe? Terei foto comigo, eu acho, com umas 5 pessoas. Mas, enfim. Agora estamos na Liberdade. Não sei o que a gente vai fazer aqui. O pessoal inventou de vir pra cá. A gente tá batendo perna, andando em bom camelo de novo. Mas tudo bem. Ai, estamos aqui no mundo agora de cabelo, ó. Ó. No mundo de cabelo. O quê? Ah, é muito bom essa gelatina. Eu já usei. Eu tinha que ler. O que é a... A So Power aqui na... Tem, sim, eu acho, So Power. Isso. Moça, tem... Boa tarde. Tem So Power aqui? Tem. Onde tá, cara. Tá bom. Obrigado. Camille, tem. Eu vou ver também que eu preciso comprar gelatina pra fazer o twist. Vamos caçar So Power. Ano que vem eu vou ser embaixador So Power. Em nome de Jesus. Gente. Comprei um babadique de... Ai, meu Deus. Esqueci o nome. Mas eu comprei pra fazer o vídeo mais tarde. São... Seis horas. Preciso gravar um vídeo, editar e tal. Preciso mandar pra um negócio aqui do YouTube. Do projeto. Agora estamos numa... Numa loja de um monte de coisa. Xiii, meu Deus. Os meninos pra comprar. Pra gravar vídeo pra mais tarde. Pra gente gravar vídeo. E é isso. Tamo aqui. Ver o que que eles vão fazer. E mais gente. Negativo. É... Tô com medo. Gente. Agora são uma hora da manhã. A gente tem que acordar às cinco. Eu vou ter que acordar aí tipo umas seis. Na verdade. Cinco mais. Seis. Pra poder... Ir. Tirar foto no estúdio, né. Só que assim. Eu não subi o arquivo. Porque eu fiquei... Tive que gravar público. E tinha os arquivos pra mandar pro manifesto do Vozes Negras. Então eu não subi. Tô indo pro primeiro andar. Ficar de conversa com os meninos. Porque eu não vou dormir. Enquanto eu não entregar isso. Já são tipo uma hora da manhã. Meu look. Botei uma calça de dormir. E tô com o notebook. Pra ter os meninos. Eu falei com eles que eu ia chegar... Tipo... Dez horas a hora que eu chego. Perdeu, né. A hora que ele acabou de chegar. Tá bem? Tá bem? Tá bem? E aí depois eu vou... Disso. Porra! Eu mas senti muito peso em um porra. Uma... Coca-Cola, né. Oi! Estou vendo o conteúdo pro YouTube. É o quê? Amigo. Estou vendo o vlog. Estou indo pro estúdio. Ai, que susto, Murilo. Meu Deus do céu. Estou indo pro estúdio agora. Tirar foto. Nem consegui ajeitar 100% do cabelo. Mas eu... Ficou perfeito. Eu estou... Copio rolando ela na cara dura. Deixando claro. Vou aqui... A brisa tá amarrotada. Mas é isso. Momentos. Vou tirar foto. Gente... Quase na hora já de tirar as fotos. O pessoal já tá aqui na van. Tava na van. Voltei. Tô todo armado, né. Tô todo armado, né. Então quero ficar batendo o pé. Pra as pessoas me ver. Ver meu olho verde, ó. E é isso. Fala um minutinho. Tá bom. O que que foi? Vamos dar outro vlog? Bom dia. Bom dia. Vamos tirar foto. Os mais bonitos estão na van. Desculpa falar. Gente, tomar um café. Chegamos aqui. Gostoso. Vamos tomar um café. Tô cheio de fome, cara. Tava cochilando dentro da van e eu tô de lente, né. Fala. 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 Ai gente, é muito difícil ser famoso, muito, do Brasil. Ai, é muito difícil ser como... Não dá, cara. Não dá, cara. Me assa. Autoconção. Gente, não par isso aqui. Oi. Não. Reunião? Tá bom. Tem paz. Mas eu vou tomar cafézinho, tô cheio de fome. Mandela doito, manda aí. Deixa eu estar no teatro. Foi. Não, eu ligou muito na live dela. Tem um print no cafézinho, mas tá vendo agora a pouco. Tem mais que melhorar aqui, não? É que as vezes a questão não é nem isso, né? Eu também quero. Gente, chegou o momento de ver o figurino, o bebê, o que é. Tá com a dor. Eu não consegui recitar nada, mas fico embora. Aqui na parte de acessórios, figurino. Tô escolhendo já o que eu vou usar. Vou começar a escolher. Passando a brusa, vou usar essa brusa lá. Mas isso já fica aqui, ó. E é isso. Tá com a figura do resto pessoal. O que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo? Pronto. Pronto. Aí, tipo, minha gente, que eu tô me vendo com uma foto. Tipo, eu gostei. E aí Nossa senhora É Aê Continua assim só que vem com uma olhada pra mim Quebra a cabeça um pouquinho pra cá E gosta Segura inteligente lá Isso, agora baixa um pouquinho o rosto Beleza Com certeza A gente tem que colocar aqui É É porque vai ficar bem headshot Eu já fiz isso na minha vida a primeira vez Essa daqui Gente, eu acho que temos boas opções já Gente, eu também estou sentindo com a cara do rosto Vamos almoçar Cheio de fome Comecei a funcionar estrela Cheio de fome Vamos comer Olha gente, vamos almoçar Arroi todinho Um Chuchu empanado Cadê o meu? Vamos comer Vamos comer Um platinho de singelo pequenininho Um pouquinho Um pouquinho A gente vai proibir antes de ir pra casa Porra no cara Olha isso Olha É muito grande Agora Agora vamos embora Agora vamos embora Para me matar Porque eu fiquei atrasadão Poxa Poxa, meu cabelo tá pouco Segurei ele Por favor Gente, estou aqui na aparelha Aparelha Aparelhão que se organiza E tá muito divertido Ai, é uma vibe tão jovial Galera, tão nóis Tão rebolar Nós estamos amando E você, Rose? O que você tem a dizer sobre o rolê aqui? Oi Nunca mais, gente Ah, para Para Gente Esse pessoal tem noção Está aqui, ó Na aparelha O que é? O pessoal gongando o rolê O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha Quem tá gongando São os pardos Os pardos Os pardos gongando o rolê Vós espardos importam Isso aí Vai, vai, vai 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 Ai, eu sou muito forte Meu corote Meu corote O que você acha do corote? Ele já tá se soltando Ele já tá com o celular na mão Você atualizou aqui O que você achou do corote, mamãe? É corote Mas corote não é chefe Chefe, mamãe É? É de corote? É É corote de limão É gostoso, é gostoso É gostoso, é gostoso Estou triste de ver O que você achou do xerdote? Ah, eu já tomo todo final de semana Agora a gente tem que experimentar o Fusca Azul e o Ferrari também E eu acho que dá pra colocar até no combustível, né? E ligar o carro Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus Eu não tenho limite que eu tô tomando pão se fosse água Não, 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 vai devagarzinho, querida Isso daí na hora que sobe Ah, é É Que é uma paixinha Não, eu tava gravando Eu tava gravando Eu tava cantando Eu tava cantando aqui uma música 3 horas Enquanto veio pela cena É lá Tu viu uma cachorra bebendo a um pelote que já tá, ó Ó, tudo cheio, ó Não tem que pegar um lá no meio e não é impossível Não tem que pegar um tempo... Tampa não tem que pagar junte aí da manhã, ó É o que? Ó Mano eu cheio Tem que pegar hoje pra sair da nossa defesa Eu quero um aqui já Não, não Assim ó Tem que ter que cuidar, né? Uma família Que amanhã você pega tudo, você que não tem Não tem É Daqui a pouco Você é muito simples, garoto Daqui a pouco tá Junior lá Vendo Só pra jantar Era só pra jantar Que não ia ter comida Assim que é bom Muito bom dia Hora de fazer o check-out Voltar pra casa Já arrumou tudo Quando eu cheguei na casa era 3 horas de manhã Quando foi 4 Quando foi agora 6 Eu acordei Literalmente agora do quarto Esqueci a máscara Só vou botar água na minha garrafinha E descer Teve duas vans Tiveram dois vans Só que na primeira não tinha menor condição de ir Aí eles chegaram pro quarto Eu acordei Aí já fiquei acordado direto Agora vou fazer o check-out E ir pra casa Então gente, tô encerrando esse vlog aqui Uma experiência incrível Agora encerrou o real projeto A gente não vai seguir mais Infelizmente Mas Foi ótimo É isso Beijão Vlog cheio de emoção Cheio de notícia Pra vocês E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo